Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslícito, meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se eu te imploro de joelhos o perdão Ou se eu te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar Tentar me redimir De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um olho a mais Foi nessa hora Que eu me via ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia Foi levando a minha paz o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais seu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se eu te imploro de joelhos o perdão Ou se eu te deixo ir Ou se eu te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar Tentar Me redimir De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um olho a mais Foi nessa hora Que eu me via Que eu me via ali sentado Mas o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais seu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus